Pô, o Bottas tá mais cheirado que o Pérez nesse jogo aqui, filho. Tem combustível para apenas uma volta. É o que eu preciso, irmão. 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 Ele começou a dar uma rangida bruta com esse volante aqui, irmão. É o que eu preciso, irmão. É o que eu preciso, irmão. O Hamilton fez 39x0 junto com o Bottas. Ricardo em terceiro. Na frente do Pérez do Verstappen, beleza. G29 é o volante mais barato que tem? Não. Você consegue encontrar G27 e G25 usado também. Tem os Driving Force também. Agora, você tá falando volante novo? Aí sim. O G29 é o melhor e barato que tem. O melhor e mais barato, né? A primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O descu... Meu amigo! Olha o Verstappen! Não vai dar bom isso aqui, não. Meu amigo, mano. Eu tô falando que... Eu tô falando que a inteligência artificial esse ano tá maluca. Eles tão maluco, maluco, maluco. Eu tô falando que a inteligência artificial esse ano tá maluca. Tão maluquinho da Silvassauro, filho. Aqui ele só vai. Certo. O MG1K está muito gasto. Nossa carga de bateria está bem prejudicada. E se piorar, teremos que sair da corrida. Olha o Verstappen... Olha o Verstappen... ...bateu no Perish. Caraca, o Verstappen tá perdidinho, mano. E aí... E aí... E aí, Ludão. Nossa. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Essa zebra não pode. Essa série do Maiti está virando série de defesa pessoal, filho. Então, vamos lá. Agora fodeu. Eu acho que não dá tempo de eu mandar para parar no box, cara. Entendi. Ai, ai. Não, usa flashback. Eu acho flashback ridículo, mano. Vai, vai, vai. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Se o cara é iniciante no game e tal, beleza, tá ligado? Tipo assim, o cara é iniciante no jogo. Usar o flashback eu acho de boa. Mas eu não consigo usar, não. É que tipo assim, dano na suspensão, abandonar a corrida eu acho meio pesado. Mas eu vou aceitar o fato de que eu fiz merda ali e foda-se, tá ligado? Se o bot tivesse me jogado no muro igual o Stroll fez, talvez eu pensasse a respeito, mas... Mas como ali foi totalmente eu e tinha como resolver, vambora. Tentar terminar nos pontos, pelo menos. Eu acho que a parada era na volta 4, né? Era na 4 ou era na 5? Acho que era na 4. Olha, mano. De novo, cara. Caralho. Caralho. Mano, as fechadas que eles dão, cara. Isso aí, ótima ultrapassagem. O MCI já foi, já. Leclerc foi se defender, meteu o carro no muro ali, mano. Eu tô tentando não fazer movimento brusco naquela segunda perna ali, mas... Felipe está entrando nos boxes. Olha quem era. Olha quem era. A desgraça que era. A desgraça que era. A desgraça que era. A desgraça que era. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não se mete, Gasly. Não se mete. Vamos lá. Ai, fodeu. Já era. Já era. Você está com asa dianteira danificada, mas restam apenas algumas voltas. Se for possível, siga em frente. Já era. Caralho, mano. Eles freiam muito, mano. Muito cedo, tá ligado? Restam duas voltas de combustível. E aí, vai. E aí, vai. Mano, o Verstappen é assassino, cara Que isso, mano Vai se fuder, velho Sem asa é impossível De ir lá nessa pista, cara Ó O Verstappen é um assassino Nesse jogo, cara Olha o Russell, mano Eu causei uma colisão com ele Fui eu Beleza Caralho, velho Que corrida, mano Certo Aproveite a borracha e traga o carro pra casa Tomar no cu, velho Ai, ai Caralho A moral do chassi tá alta Cara, eu queria melhorar uma instalação aqui, velho Mais ponto Ou fazer as peças mais rápido Acho que fazer as peças mais rápido Tchau Tchau Obrigado.